Vamos fazer uma lembrancinha muito fofa para outubro rosa, que serve também para outras ocasiões? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tereza e vamos para o vídeo? Eu recortei esses dois círculos utilizando essa tampinha como molde. Ela tem 7 cm de diâmetro. A gente vai dobrar do jeitinho que você está vendo aí no vídeo, que é para a gente conseguir cortar as pétalas. Eu vou marcar o contorno da pétala a lápis, para você ter uma noção de como vai ficar o corte. Mas você pode fazer a olho mesmo. Agora eu vou modelar as pétalas com a ajuda desse palitinho, primeiro de um lado, depois do outro. Fica muito mais fácil quando você faz a modelagem assim em sequência, para depois fazer do outro lado, do que fazer de um lado e de outro ao mesmo tempo. Vamos repetir o mesmo processo com o outro círculo. Agora a gente vai enrolar bem fechadinho essa parte aí, porque ela vai ser o miolo da nossa rosa de papel. A gente vai enrolar a outra florzinha também, só que agora a gente vai deixar ela mais solta, para que a gente consiga encaixar o miolo dentro dela. Agora vamos para o caule, e é muito fácil de fazer. Utilize as medidas que estão aparecendo no vídeo, e é só enrolar. E eu estou achando muito fácil essa florzinha. E você, está achando fácil também, ou está difícil? Me conta aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Mesmo porque o meu objetivo aqui no canal é trazer coisas simples, fáceis de fazer. Procurando detalhar ao máximo, para que as pessoas que assistem o vídeo consigam fazer junto comigo. Porque é muito bom quando a gente recebe comentários, dizendo o que vai fazer, ou o que já fez e que deu certo. Eu adoro ler esses comentários. Porque é uma maneira de eu saber, se o meu trabalho está valendo a pena. Se eu estou ajudando alguém com o meu conteúdo. Para ver se vale a pena continuar fazendo ou não. Para a cépala, eu vou dobrar esse papelzinho ao meio, e dobrar novamente ao meio. Assim eu vou conseguir tirar as quatro partes, tudo de uma vez só. Lembrando que eu sempre deixo na descrição do vídeo, os materiais e ferramentas que eu utilizo por aqui. E assim eu vou conseguir tirar as quatro partes. Para as folhinhas a gente vai utilizar essa medida, e vamos cortar as duas de uma vez só. E se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. Porque a gente tem muitas lembrancinhas fáceis, feitas com papel e muitas flores de papel também aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, playlists de lembrancinhas e de flores de papel. Dá uma conferida lá depois. Observe as medidas para fazer o buquê. E a gente vai utilizar uma fita dupla face para facilitar o nosso trabalho. Mas você pode utilizar também cola. A cola branca vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que segurar para secar. ou a cola quente, que ela seca mais rápido. E se você está pensando aí numa maneira de ganhar uma renda extra aí no final do ano, faz essa lembrancinha aí agora para o Outubro Rosa. Oferece aí no comércio, perto da sua casa. As empresas geralmente procuram lembrancinhas para distribuir para clientes no Outubro Rosa. E essa lembrancinha também você pode fazer para vender para pessoas que estão fazendo festinha de aniversário, né, feminino, ou até para maternidade. É uma boa dica para você fazer e ganhar um dinheirinho extra. E vamos combinar que dinheiro extra é sempre bem-vindo, não é? Quem não gosta? Você pode fazer com lacinho ou com o símbolo do Outubro Rosa, que é bem fácil de fazer. Vou deixar aqui no final do vídeo para você ver. Eu amei o resultado, e você? Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais dois vídeos aqui de lembrancinhas na tela final para você ver. Obrigada por ficar comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!